Fala, meus amigos. Christian Santos, scalpelando cripto. Olha só, mercado derretendo. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo com aquela minha operação que eu estava fazendo aqui com o Margem, com o Matipo. E é o seguinte, nesse momento eu estou, obviamente, perdendo nessa operação, mas eu não estou desesperado. Confesso que bate um pouquinho aí de tensão nesse momento, porque eu estou com uma perda ali grande, cerca de 60%, 70%, mais ou menos. Mas, bom, eu sei o que fazer. Esse que é o grande lance, né? E o que eu tenho que fazer nesse momento, infelizmente, é isso, adicionar mais margem e controlar o risco. Significa colocar mais dinheiro na operação e colocar mais dinheiro em risco. Mas eu estou fazendo isso na ideia de que, ainda que com o mercado derretendo nesse momento, o mercado vai voltar a subir dentro de alguns dias. A previsão para a semana inteira não é uma previsão das melhores. Eu vou te falar por que o mercado derreteu hoje, nas últimas 24 a 48 horas. Eu vou te falar o que fazer nessa semana. Bom, eu não vou te falar o que fazer, porque o dinheiro é teu e você faz o que você quiser. Mas eu vou te falar o que eu estou fazendo nesse momento para poder passar por essa semana e, talvez, por mais algumas semanas de queda. Eu não creio que vá passar muito tempo caindo, mas quem sou eu para poder dizer o que vai acontecer com o mercado. Mas eu vou te dizer o que eu vou fazer para poder proteger a minha operação e não ser liquidado, que eu acho que é o mais importante. Ficar com a operação ativa, sobrevivendo a esse período de adversidade, para que quando o mercado volte a subir, daqui a quatro semanas, seis semanas, eu esteja ali bem posicionado, sem risco de liquidação e pronto para poder pegar o caminho de subida. E alavancado, obviamente, e coletando mais lucro do mercado. O que eu preciso fazer nesse momento é realmente preservar a minha posição. Eu poderia fazer mais entradas nesse momento, porque eu estou num excelente momento para fazer mais entradas, mas num péssimo momento em relação ao meu racional de débito nessa operação de margem e o que impacta o meu risco de liquidação. Então, eu prefiro, nesse momento, ficar só olhando realmente. Ainda que o mercado possa voltar a subir e eu vou lucrar menos com isso, nesse momento é um momento onde eu estou fazendo adição, focando na adição de dólar, para poder manter a garantia estável dentro da carteira, de modo que, se o mercado cair mais, eu continue ali com o poder de compra bom para poder fazer novas entradas, num caso de catástrofe. Eu sei que eu tenho dinheiro ali para isso. Então, nesse momento, eu vou ficar olhando realmente. Estou com um racional de débito bem alto, cerca de 75%, o que já coloca a minha operação no nível de risco médio para alto. Está marcando como médio, mas eu já considero risco alto. Na verdade, eu estou trafegando ali entre risco alto e risco médio o tempo inteiro, fazendo a adição de margem à medida do possível, mas eu confesso que realmente está pesado. A operação está grandona, mas está do jeito que eu queria também. Está do jeito que eu queria. Então, vamos ver o que vai acontecer com ela, mas manter a calma. Vou te falar então agora do que aconteceu, porque o mercado derreteu de ontem para hoje. Inclusive, o Bitcoin chegou a bater 48 mil dólares. Eu achei que fosse levar mais tempo para chegar lá. É um dos suportes fortes que a gente tem, mas chegou ali muito rápido. O próximo suporte, inclusive, se as coisas ficarem mais pesadas, é ali na casa dos 42 mil, mais ou menos, 42 mil, 44 mil. Mas beleza, deixa eu andar aqui um pouquinho e vou começar agora. Bom, e aí por que o mercado caiu? Basicamente, o gatilho principal são os dados fracos da economia americana, desemprego, decepcionando os investidores, o que faz com que as pessoas começam a temer a recessão, uma possível recessão. Quem acompanha canais americanos, essa galera vlogueira americana, sabe que essa galera fala de inflação muito alta, acima do que é divulgado há muito tempo. Tem mais de ano que isso acontece. Então, a recessão talvez já esteja ocorrendo há muito tempo e talvez a gente esteja falando aqui de depressão. Ou seja, quando as pessoas começam, quando a mídia começa a falar em recessão, é porque já estamos na depressão. E se já estamos na depressão, bom, a gente pode passar um tempo aí nesse período fraco, mas depois da depressão vem um período de bonança, vem um período de alta. E é nisso que eu estou apostando, digamos assim. E aí, outro motivo que fez com que o preço dos ativos derretesse nas últimas horas é justamente a quantidade de venda que está sendo realizada por baleias. Tem muita gente grande com muito capital vendendo Bitcoin nesse momento a fim de derrubar o mercado para poder realmente comprar numa faixa de preço mais baixo. Essa galera já entendeu que o preço do Bitcoin nessa casa aí de 50, 60 mil é só agora. Ano que vem não tem mais. Principalmente depois da eleição de Trump. Se você procurou pesquisar alguma coisa aí sobre o que aconteceu nesse último evento em Nashville, onde o Trump deu uma palestra ali, falou sobre regulação, falou sobre a visão dele para a criptomoeda nos Estados Unidos no futuro, caso ele seja eleito, cara, é muito promissora, é muito promissor. Nas palavras dele, jamais venda seus Bitcoins. O que ele diz é o seguinte, né? Ele diz que quer manter os Bitcoins, que os Estados Unidos já mantém nesse momento em suas reservas. Ele quer fazer com que o Bitcoin seja parte das reservas financeiras estratégicas do país. Cara, as pessoas sempre perguntam, né? O Bitcoin é lastreado em quê? Agora você vai poder responder o seguinte, o Bitcoin lastreia o dólar, beleza? No futuro o Bitcoin vai lastrear o dólar. Então não se desespere, esse momento faz parte, a galera está derrubando os preços justamente para poder comprar na promoção, porque sabe que daqui a um ano, dois anos, três anos, nos próximos ciclos, não vai mais ser possível comprar Bitcoin nessa faixa de preço. Os Zayn estão ali, filha. Então, resumindo a história é o seguinte, tendência de preço para o curto prazo, queda. Se prepare para a queda. Nos próximos dias, a próxima semana, ou as próximas semanas, esteja preparado para a queda. Tendência de preço do mercado para o médio prazo e longo prazo, vamos pensar em ciclos de 45 dias, ou 90 dias, é alta, cara. Então se prepare para 45 dias de queda, porque eu estou falando 45 dias. eu andei contando aí os candles de movimentação de preço do Bitcoin e andei chegando a essa conclusão, e cheguei a essa conclusão de que, em média, uma tendência de alta ou de queda no Bitcoin dura cerca de 45 dias. e às vezes ocorre de durar 90 dias. Mas é sempre nessa pegada. Então, se você está passando por um período de queda, esteja preparado para 45 dias de queda, até que a tendência de preço mude totalmente. E aí, outro fator que impactou bastante foi que nessa madrugada ocorreu um circuit break na Bolsa do Japão. isso ocorre quando os preços caem drasticamente, o pessoal fala assim, ó, melhor desligar aí, ó. Desliga o sistema para ninguém comprar e vender mais, senão o mercado vai derreter. E foi isso que aconteceu. Eles tiveram que parar as transações para poder segurar as perdas, né, para o mercado não colapsar. Obviamente, isso acabou impactando também aí o preço das criptomoedas. E é isso. Bom, então é isso. A dica para esse momento é, cara, gerencie seu risco. Não demore para ser liquidado se você estiver em operações alavancadas, como eu estou nesse momento. Teve uma pessoa que comentou no meu último vídeo falando que essa coisa de adicionar margem funciona até o momento em que você não tem mais dinheiro para adicionar e acaba sendo liquidado. Essa pessoa não está errada, não, cara. Está certíssimo, é isso mesmo. Mas a ideia da adição de margem, como eu falei em outros vídeos, eu consegui chegar numa matemática ali, que eu entendo a seguinte matemática. Toda vez que eu dobro o tamanho da minha margem, eu reduzo o risco pela metade. Então, é isso. Você precisa ter capital. Precisa ter capital para você poder fazer manutenção de margem. Não alavanque para uma posição a qual você não tem o capital, digamos assim, para poder cobrir depois, porque você pode ficar nesse risco de liquidação iminente e ser liquidado, perder todo o seu dinheiro de bobeira. E eu devo dizer que isso quase aconteceu comigo essa noite, mas graças a Deus. Eu acho que ele estava operando o mercado. Ele falou assim, vou segurar o mercado aí para o Cristian não se ferrar, cara. E por centavos ali, cara, eu acordei com a minha posição em 92% negativa. Mas consegui ir ajeitando. Nesse momento, estou aqui flutuando entre 70% e 75% negativo. Mas é isso. Curtiu o vídeo? Aperta aí, curtir, se inscreve no canal. Valeu. Tenho muito sucesso investindo. Valeu, abraço. Tchau.